Um dos assaltos foi nesta pequena loja de roupas no centro de Braço do Norte. É o primeiro crime desse tipo em 2011 na cidade. Um casal armado invadiu o estabelecimento no dia 22 de julho. No local havia três mulheres e duas crianças. Todos foram trancados no banheiro pouco antes dos bandidos fugirem. Jamile Bittencourt Santiago, de 26 anos, participou do roubo. Em depoimento, ela explica por que eles escolheram o município para realizar o assalto. Eu, bem inteligente, não querendo olhar mais. Pração de uma cidade pacata, não tem muito policiamento na rua. Então a gente circulou, daí ele pensava, vamos pra uma padaria, não sei, padaria tem muito movimento de gente. Ele é posto de gasolina, eu digo, não, posto de gasolina tem câmeras. Aí nisso nós circulando, passamos por uma loja. Daí ele olhou, olha, ali tem só mulher dentro. Foi que ela quebrou a cara, porque em menos de um mês de investigação nós localizamos os autores do roubo e agora estão presos e vão responder por isso. Além de Jamile, Samuel Rodrigues dos Santos Netos, de 18 anos, e um adolescente de 15 também foram detidos. Da quadrilha, que é toda de Criciúma, dois homens continuam sendo procurados.